E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido Liberdade pro moço, tropa do Delgado, barra mansa Terror de volta redonda, terror de volta redonda Os criata aí, pesadão daqui Os cuzão lá do Getúlio fica de caô Os criata aí, pesadão daqui Os cuzão lá do Getúlio fica de caô Moço, mano, eles tenta Que aqui o G3, o AK tá no olho No dia a dia, Delgado, cheio de ódio Se tu vier, vai ganhar um montão, montão Que aqui só tem menor treinador Quem quer os cria que tá aqui no Delgado Mano, mano, eles tenta Que aqui o G3, o AK tá no olho No dia a dia, no plantão, cheio de ódio Se tu vier, vai ganhar um montão Que aqui só tem menor treinador Aponto 30 pra furar um brindador Para de querer dizer que você vai entrar Para de ficar roncando atrás do radinho Moço, mano, você para o G3, o AK Eu sou delgado até o fim Para de querer dizer que você vai entrar Para de ficar roncando atrás do radinho Que o moço, mano, você para o G3, o AK Sou TCP até o fim Mas se você tentar E o R10, só que o R10 Só que o moço Tá com o latão de cem, o de cem Dois mil e vinte, setulho nessa porra Vai pra vir, vai vir, toma aí de boa Faz o três Delgado é muito rico Os alemão, tá de caô Eu quero ver Quando a bala comer E se brotar no miolo Você vai correr Só G3 e merota Tá chegando o dia de pisar aí O Gedulho tá de caô Tá falando a beza no radinho A trinta de pipé Não trepa No Delgado pegou A cinquenta Já tá de colete Cheio de munição Ele botou o míssil Ligou e palmeio os alemão A trinta de pipé Não trepa No Delgado chegou A cinquenta Tá chegando o dia de pisar aí O Gedulho tá de caô Tá falando a beza no radinho A trinta de pipé Não trepa No Delgado chegou A cinquenta Já tá de colete Cheio de munição Ele botou o Mдsil Ligou e palmeio os alemão A trinta de pipé Não trepa No Delgado chegou A cinquenta Já tá de colete Cheio de munição Ele botou o bicho Ligou e palmeio os alemão A trinta de pipé Não trepa No Delgado chegou A cinquenta No dia a dia no Delgado é só menor de raça Se tenta vir a pé tu vai entrar na bala Mas aqui todos que tentou peito ficou fudido Que na tropa do moço é varo e maçarico No dia a dia no plantão só tem menor de raça Se tenta vir a pé tu vai entrar na bala Mas aqui todos que tentou peito ficou fudido Que na tropa do moço é varo e maçarico No dia a dia no plantão só tem menor de raça Se der da via perto vai entrar na bala Mas aqui todos que tentou, perdou, ficou fudido Que na tropa do poço é barata, sarifuna Delgado é o QG no TCP Ai vamos do Getúlio que os alemão vai correr Só G3 novo de tambor que não treta Que no Delgado tem fuzil a beça E a favela tá pesada demais Que todo dia o moço compra, canta com o G3 Canta com o Meota, te busca a caluneta Vai no Getúlio e joga a copa, ele canta com o G3 Pode ter certeza que o RB vai no Getúlio Vai te buscar a caluneta, ele canta com o G3 Pode ter certeza que o RB vai no Getúlio Vai te buscar a caluneta, ele canta com o G3 Pode ter certeza que o RB vai no Getúlio Vai te buscar a caluneta, o J vai no Getúlio Vai te buscar a caluneta, o DL vai no Getúlio Vai te buscar a caluneta, teve como evitar? Escuta o barulho que a tropa do Delgado Puxou lá pro Getúlio, que o papo já foi dado E aqui o batulho é louco Os criado Delgado, é tropa do seu coração Que a tropa do Delgado vai puxar lá pro Getúlio Nas caça, nas caça, a caça Vai escutar o barulho Porque a tropa do Delgado vai puxar lá pro Getúlio Nas caça, nas caça, a caça Vai escutar o barulho Quer a tropa do Delgado vai puxar lá pro Getúlio Quer a tropa do Delgado vai puxar lá pro Getúlio Foi difícil mais sair Deus me tirou desse lugar Quem pensou que a minha pisa pisei A geral viu que eu voltei Só que tem uns amigos lá Que breve, breve já dá pra voltar Só que o Getúlio já peidou Porque o moço já brotou Aí vem que a troia tá montada Já fechava a via, mina mais laje Vai bater bala por bala A geral na pista, na atividade Tem um G3 de rajada, o AK de boiabada A lameta que te busca em casa Vale irmão não tem bala contada Pode explodir a granada O Delgado eu sou menor de raça Tem um G3 de rajada, o AK de boiabada A lameta que te busca em casa Vale irmão não tem bala contada Pode explodir a granada O Delgado eu sou menor de raça Foi Getúlio peida baixinho Que o águia no ar balança A tropa do seu moço Que é o caltem Que é o terror de barra mança Foi Getúlio peida baixinho Que o águia no ar balança A tropa do seu moço Que é o caltem Que é o terror de barra mança É o terror de barra mança Foi Getúlio peida baixinho Que o águia a gente balança A tropa do Delgado que é o terror de barra mança A tropa do Delgado que é o terror de barra mança O Getúlio ta boladão A mídia tem que mandar No Getúlio só tem cuzão A mídia tem que mandar RD e o Quintim Só dá tiro pra matar O Rick e o Jacaré Só dá tiro pra matar O Pixote e o PL Só dá tiro pra matar Tem o 762 Segui G3 no AK Tem o 762 Segui G3 no AK A tropa do Delgado já subiu de patamar A tropa do Delgado já subiu de patamar Liberdade pro mano lá dentro Que o bagulho é louco Liberdade pro moço Foi muita luta E correria Vai nos deixar esse lazer Delgado hoje em dia Joga na pista Que lá ta mó massacre Bota logo mano moça Que é em liberdade Foi muita luta E correria Vai nos deixar esse lazer Delgado hoje em dia Joga na pista Que lá ta mó massacre Bota logo mano moça Que é em liberdade Que sol é esse Que me incendeia Ô liberdade pro moço Lá na cadeia Que sol é esse Que me incendeia Ô liberdade pro moço Lá na cadeia Que sol é esse Que me incendeia Ô liberdade pro moço Lá na cadeia A noite caiu dia vem Ainda tô aqui A liberdade vai fluir Tu não acredita Mas no dia o moço vai sair E vai voltar pra onde eu nasci Ai quando eu precisei Minha família me ajudou Montão de amigos me abandonou Mas tudo que eu perdi Eu vou reconquistar E quem traiu tem que pagar A noite caiu dia vem Ainda tô aqui A liberdade vai fluir Tu não acredita Mas um dia o moço vai sair Eu vou voltar pra onde eu nasci Eu vou voltar pra onde eu nasci Amigo bom a gente sente Que Deus o tenha em um bom lugar Que Deus o tenha em um bom lugar Saudade do Alex Saudade do Alex Saudade do Alex Saudade do Alex Não aprendi dizer adeus Difícil aceitar Me deixou boladão Perdemos só criar Ai o moleque bom Ai o moleque bom Me fez pensar e refletir Não aprendi dizer adeus Difícil aceitar Me deixou boladão Perdemos no criar Ai o moleque bom Que falta tu faz aqui Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Nem sei o que dizer Se a lágrima rolar Saudade bater Chorou o TCP Saudade de você É que eu tô boladão Ai tonteou minha mente Puro de coração Saudade do Alex É que eu tô boladão Ai tonteou minha mente Puro de coração Saudade do Alex É que eu tô boladão Ai eu tô cheio de ódio Que tonteou minha mente O meu psicológico É que eu tô boladão Só que me tonteou Os cria tá cheio de ódio Pesadão no caô É que eu tô boladão Ai tonteou minha mente Puro de coração Saudade do Alex É que eu tô boladão, aí tô de ouve a mente Puro de coração, saudade do Alex E aí é dois P do D&D, é só toro com coça, moleque do